Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão Uma floresta tropical em Porto Rico Quem diria? É a única floresta tropical no serviço florestal dos Estados Unidos E é demais! Ei! Quer garrinha d'água? Vai levar um novo cachorrinho Ei! Não! Eu desisto! Você ganhou! Você mexeu com o cachorro Você leva patadas d'água Sabe o que também tem em Porto Rico? O quê? O chupacabra! Esse é aquele monstro que ataca cabras Vocês dois, não existem essas coisas de chupacabra Isso é apenas uma história Então o que é isso? Chupacabra! Corra! Eu não vejo ele Isso é porque... Ele está na nossa frente Por favor, não nos machuque Por que eu faria isso com vocês? Você consegue falar? Porque a surpresa Seu cachorro fala Você fala E o macaco... Bem, não, o macaco não, né? Sem ofensas Você parece um cara legal Me desculpe Nós não sabíamos que você existia, senhor chupacabra Ei! Esse não é o meu nome? Seu nome é... Menininha, por acaso? E vocês dois são cachorro e macaco? Não Meu nome é Henrique Prazer em conhecê-los Sou a Ana Esse é o Ben E esse é o Mango Sabe, Ben Acabamos de nos conhecer Mas eu estava pensando Se você poderia me fazer um favorzinho Ah, eu acho que sim O que é? Eu quero ser... Um cachorro Pode me ensinar como? O quê? Por que você quer ser um cachorro? Eu não quero ser qualquer cachorro Eu quero ser o cachorro daquele menino Ele fica aqui todos os dias Ele é sozinho Eu sou sozinho Isso não está certo Poderíamos fazer companhia um para o outro Se eu fosse o cachorro dele Você quer ser um cão de pastoreia de cabras? Sim! Sempre escutamos falar de um garoto e seu cachorro Nunca ouvimos falar sobre um garoto e seu chupacabra Mas eu pensei que chupacabras atacassem as cabras Hum! Detesto essas histórias Isso é uma grande vontade Quem não gosta de cabras? Eu gosto de cabras Especialmente os cabritinhos Eles são tão lindinhos Oh! Então, o que me diz? Me ensina a ser um cachorro? Claro! Toca aqui! Essa foi sua primeira lição caniena As pessoas adoram quando os cachorros cumprimentam Ei! Isso vai ser fácil Agora preste atenção no bem É assim que os cachorros nadam Nós fazemos o nada do cachorrinho Tipo assim? Sim Você tem que fazer isso mais rápido Não se preocupe Vou conseguir Você só precisa praticar um pouco Então, essa é a janta? O café da manhã e o almoço É comida de cachorro É o que um cão come Se você quer ser um cachorro Precisa comer isso Ha! Não! Você não pega a ração Você se abaixa sobre as patas e come Tipo assim Ah, sim Entendi Legal Tem um macaco na minha comida Isso é coisa de cachorro? Não Isso é coisa do mango Isso foi muito bom Vamos tentar de novo Perfeito Ótimo trabalho Meu cabrito Ótimo Deixa comigo Se afasta e chupa cabra Não machuque meu cabrito Um latido Você é um cachorro? Ele é um cachorro? Bem, não posso mentir O Henrique não é bem um cachorro Mas ele quer ser um Porque ele acha que você não iria gostar de um chupa cabra Nós treinamos ele para ser um cachorro Ele é muito bom Sim, ele é Ele salvou meu cabrito Mas Você não precisa ser um cachorro Eu preciso de uma ajuda E de um amigo É solitário por aqui Meu nome é Carlos Temos um acordo E uma amizade para sempre Isso é ótimo Vamos Henrique O rebanho está logo depois da colina Eu já vou Carlos Aqui Eu quero que fiquem com meu boné Algo para lembrar de mim E do dia em que eu virei um cachorro Então Eu voltei a ser eu mesmo E fiz quatro novos amigos Ei, obrigado Se divirta com o Carlos Fiquei bem? Ei, você Volte para o rebanho Já estou vendo que você vai dar trabalho Aonde ele está indo? Cuidar do rebanho Do quê? Do rebanho Nossa Ele deve estar muito sujo Para precisar de um rebanho Ai, que piada ruim, Ben Você estava brincando Quando disse que tudo isso Foi construído sem caminhões ou máquinas? Foi tudo construído à mão Milhares de pessoas trabalharam nelas Viu? Ei, pinturas! Essas pinturas são chamadas de hieróclifos Era assim que os antigos egípcios contavam suas histórias Uau! Igual histórias em quadrinho Não se preocupe, Mango Eu trouxe uma lâmpada Como sairemos agora? Tenho certeza que acharemos a saída Se lermos os hieróclifos É uma múmia! Pelo menos é uma pequena Eu fiz um joguinho pirâmide É muito bom ter convidado Obrigada! Eu sempre quis conhecer as pirâmides Você consegue entender ele mesmo com todas essas faixas na boca? Não é o que ele diz Mas o jeito como ele diz E ele é um amigo Prazer em te conhecer, TK Sou a Ana E esses são meus amigos Ben e Mango Vocês ouviram achar isso? Ele quer nossa ajuda pra achar algo Ops! As pilhas acabaram Obrigada, TK Muito melhor assim Uh! Isso é emocionante TK está procurando por uma arca de tesouro escondida Caramba! Eu sempre quis participar de uma verdadeira caça ao tesouro Sim! E em uma pirâmide Com uma múmia de verdade Os hieróclifos dizem pra ir por aqui É o fim da linha O que fazemos agora? Oh não! É uma arca! Nós seremos esmagados! Ah! TK disse para ler as paredes Deve ter uma saída Bom trabalho, Mungo! Aham! Vamos no bando, Mungo! Prontinho! Sigam o TK! Isso não é ótimo? Tão misterioso Eu já estou feliz que não fomos esmagados Oh oh! É um buraco bem fundo É um pulso sem fundo Como chegaremos ao outro lado? Tem uma barra lá em cima Poderíamos usar ela pra atravessar Mas está muito alta Ai! Ainda está muito longe Mas quem sabe? Quem sabe o quê? Os pés do Mungo estão gelados Aguentem firme! Mungo, se agarrem na barra Conseguimos! Ferreiros E aí, fofas e abençoe! Jornal Henrique! Jornal Henrique! Mango! Não abra essa arca! É uma outra armadilha! Vamos para o outro lado! Seguei! Pulem! Uau! Essa foi por pouco! Hum! O que é isso? O que? 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 Está tudo bem! É melhor que não é dinheiro! O TK disse que está tudo bem! Essa é a arca do tesouro que ele procurava! É uma caixa de brinquedos! Eu também tenho uma em casa! Ei, Mango! Para o TK é seu tesouro! O TK quer te dar um desses brinquedos como recordação! É um soldado! Com cabeça de cachorro! Eu sou anubis! Eu tenho a cabeça de um chacal! O TK disse que é um anubis! É uma cabeça de chacal! Não de um cachorro! Esses hieróglifos dizem que anubis protege as pirâmides e as múmias de dentro! Ele é muito importante para o TK! Isso foi tão divertido! Mas como a gente sai da pirâmide? Uou! Eu queria que coisas legais acontecessem quando eu bato minhas patas! Obrigada, TK! Nós nunca esqueceremos essa aventura! O que? Tem algo errado, Mango! Tá bom! Andando como um egípcio! Entendi! Tchau, TK! Nós voltaremos para te visitar algum dia! Ah, sim! E na próxima vez que viermos para o Egito, vou querer... Me hospedar... Na faixa! Ai, que piada ruim, Bem! Uou! É maior do que eu imaginei! Tinha que ser grande! Ela foi construída por Gustave Eiffel como portal de entrada para a Exposição Universal de 1889! Sorriam! Ops! Desculpa! Tudo bem, Bem! Tiramos outra! Cadê o Mango? Oh-oh! Estragando fotos! O quê? Tem um macaco na minha foto! Macaco! Oh, me desculpe! O Mango é um macaco exibido! Tá bem na foto! Oi, eu sou a Ana! Esse é o Ben! E você já conheceu o Mango? Sou a Justine! Eu não queria gritar com seu macaco! Minha avó mora nos Estados Unidos! E sente muito saudade de Paris! Por isso, eu queria a foto perfeita para mandar para ela! Mango! Minha câmera! Devolva a câmera da Justine! Oh, Mango! Desça aqui! É agora! Oh! Rápido! O elevador! Escadas! Essa foi a maior escadaria que eu já subi na minha vida! E esse é só o primeiro andar! Oh! Uau! Jão de vidro! Olha como estamos alto! E aqui também tem uma pista de gelo! Fala sério! Mango! Uau! 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 Eu quase peguei ele! Obrigado! Minha barriga tá congelando! Uau! Ele está subindo mais! De novo não! Para as escadas! Ancora! Hã? Ancora significa novamente em francês! Ancora! Essa foi bem mais rápida que o primeiro andar! Essa é a área principal de visualização da Torre Eiffel! Telescópios! Podemos encontrar seu macaco com isso! Se tivéssemos moedas... Oh! Eu sou cachorro! Não conte comigo! Voilá! Voilá significa aqui em francês! Ou nesse caso... Pronto! Onde está você, Mango? Eu sei que você está por aí, seu macaco louquinho! Oh! Ah! 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 Iá! Ah! Ai! Você se acha engraçadinho! Bem, vamos ver quem iria por último! Para os elevadores! Ancora! Ei! Até que enfim! Conseguimos! Isso é um restaurante? Ui! É o restaurante Júlio Verne! A comida é ótima! Júlio Verne foi um escritor francês! Ele escreveu o livro 20 mil léguas submarinas! A história do submarino que você leu pra mim? É! Então ele escreve e cozinha! Não! Ele faleceu uns 100 anos! Mas todo mundo gosta tanto das histórias dele, que deram o nome dele para o restaurante! Lá está ele! Lá está ele! Ele está tirando fotos! Pose pra foto! Lá vai ele! Lá vai ele! Mas estamos na frente dele dessa vez! É uma corrida até o topo! As fotos estão ficando boas! Essa perseguição foi divertida! Mas você nunca deve pegar a câmera de alguém sem perguntar antes! Uau! Que fotos maravilhosas! Uou! Só um macaco na Torre Eiffel conseguiria tirar essas fotos! Minha avó vai adorar! Mango! Você planejou isso! Merci Boku, Mango! Merci Boku! Significa muito obrigada! Venham! Vamos almoçar enquanto mando essas fotos por e-mail para minha vovó! É! Eu estou faminto! Voilá! A vovó recebeu as fotos dela! Mas essa foto é só para a gente! Um souvenir do nosso dia na Torre Eiffel! Suvenir é uma palavra francesa que significa para lembrar! Esse não é o único souvenir que eu estou levando comigo! Fiquei com a barriga congelada da pista de gelo e as patas doídas das escadas! Obrigado, Mango! Hum, Mango! Você é muito engraçadinho! Esse macaco é um brincalhão! Se inscreva no canal! Asia Salmos is por céntese nos próximos outros videos! Foi um encontro para ele! Um dúbio! Eles não estejamjam no canal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí